Eu, Genilson, te recebo, Juliana, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Juliana, te recebo, Genilson, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, em todos os dias das nossas vidas. Música 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 Música